Fala galera, mais uma vez aqui e dessa vez pessoal com o Dream League só que eu vou trazer uma série para vocês Esse jogo sensacional, vamos agora escolher o nosso capitão Vamos dar uma olhada para ver qual que são, como é que fala, são as nossas opções Vamos ver, a gente tem o Sissoko, temos o Carol, temos o Klich Então pessoal, temos o Vermelem, eu acho que eu vou pegar o Sissoko Apesar de tudo, eu acho que é melhor o Sissoko Vamos lá pessoal Tá, tá bom, vamos lá Opa, pegue 100 para começar, 1000 para começar a fazer Gente, vamos tentar juntar Vamos agora ir no meu clube e vamos editar tudo Vamos lá Personaliza o time, primeiro o nome Esse é o nome do nosso canal Pessoal, não vai dar para me trazer por enquanto ainda o online Porque eu estou com uma versão, como é que fala, desatualizada Porque o meu... Deixa, depois eu explico Mas por enquanto ainda não Logo logo eu vou estar trazendo os jogos online É, tá, kit logo, tá, vamos editar o kit Primeiro, né Primeira casa, editar as coisas, vamos lá Ok Kit visitante, tarará Principal Tá, a gente tem como colocar Patricinador Tá, tá, é... Tá, tarará, tarará Calção Meias Bermudas Tá Então tá A minha cor que eu mais gosto é um verde Mas vamos tentar pegar um verde da hora Não, não 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 Isso é um verde da hora, gente Não estou achando É Calção Vamos pegar um preto para ver como é que fica É, ficou legal As meias É um preto também É A camisa Esse detal... Ah Sim Uou Aquele verde tinha ficado da hora, hein Cadê? Aê Esse verde ficou louco A cor secundária Tá Tá, deixa Esse daqui mesmo O patrocinador Vamos deixar pretinho Retocar camisa Ah, sim Esse detalhe aqui Deixar um preto Aê Retocar bermuda É... Vamos deixar um... Um verdinho, né Aê O meu verde da camiseta Meias Ok E a bermuda Aqui Ó Aqui Gostei desse branco Só que eu vou só trocar a cor vermelha Vou trocar um verde Vai ficar escroto Mas... Por enquanto, né O resto deixa O coleiro Não vou mexer Porque eu não... Não salvar Vamos lá Ficou um pouquinho escroto Mas... Tá bom, né Tipo Ó, tem o liso Tem isso daqui Eu tô tudo pago E eu não quero comprar nada Não vou me deixar assim Mas como eu faço Não vou mexer É... Não me agrada tantas Só que é praticamente tudo Porque ele é um bom jogador também Vamos lá jogar Pelo menos uma partida, né Pra ver o que a gente consegue Juntar dinheiro Vai ser o mais importante Porque Eu quero contratar jogadores da horas Por enquanto o meu objetivo É trazer o Inguain É um dos meus objetivos mais Tipo assim que eu quero mesmo Pessoal, foi mal pelo lag aí Se tiver dano Eu não queria que desse esse lag Mas Mas, né É aquele negócio O Robizem Não é muito da hora de se gravar Porque, né Ele acaba Travando o jogo Mas, né Fazer o que Gente, eu só não tô jogando bem Porque eu acho que essa câmera não é a ideal pra mim Mas eu vou deixar Eu gosto mais da câmera É... Como é que fala? Mais aproximada Não sei porquê, mas... Ah Cadê esse soco? Toma Tocou 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 Ah, muito fraco Vai, 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 vai Vai atrás, vai atrás Boa Ah Toca da hora, parceiro Ah Que saco Não estou conseguindo Eu vou aproximar a câmera Porque é o meu jeito Aí, deixa assim É o jeito que eu jogo, pessoal Ficou mal se vocês vão gostarem, mas... Senão eu não vou conseguir ganhar Oh, mano E foi falta Eu não sei bater falta ainda Nesse jogo É muito complicado Complexo Bate forte Demais Ah É metade da metade Eu bati na metade Então Droga Mas... Tudo bem Vai lá Vai lá Primeira vez que o Sissoko Aparece no jogo Pra falar a verdade Olha ele aqui Se soco Beleza Vai lá Não escutei Vai lá 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 Ixi Muito forte Ah, mano Esse goleiro, velho Tio de meta Ô, louco Opa Não, tio Toma Toma Não, tio Nossa Perdeu Ai, que otário Sissoko Oi, o narrador Sissoko Parece que ele tá falando Tipo, corpo Sei lá Mas De boa Vai lá Vai lá, garoto Bilha Ah, mano Esse cara tá quebrando, velho Não pode Como é que pode Um negócio desse Impressionante Pra nós Não vem um jogador Tão legal, né Podia ter vindo de bala Né Um Um guainho Entendeu Mas É impressionante Quando eu peço Nunca vem Opa 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 Vai Faz Faz Ah, eu toquei Eu pensei que não Nossa Eu fiz merda agora Gente, eu acho que esse jogo vai acabar ficando 0x0 Boa Ai, não vai Nossa, cara Que cara lento Vai, já dá um lançamento rápido Fez nada De novo Acabei tocando Pessoal Foi mal mesmo Foi mal Pela minha ruindade, pessoal Foi mal mesmo Ah, mano Ah, esses caras ficam aí, mano Quebrando Vai, seu otário O cartão Seu merda O que é que eu faço Eu vou dar uma cruzada Ver o que que rola Toca Boa Nosso capi Nossa, mano Mano Que vantagem, tio Tinha que ser falta A gente tava lá atrás Esses caras, mano Esses caras estão vindo muito forte Ah, mano Mano Esse goleiro é do demônio Gol Boa Pode acabar o jogo, Júlio Gente, um minutinho que eu já volto Voltando É Vamos lá Continuar Até a gente terminar Tocou Vai, garoto Vai, corre Ah, esse cara não vai dar conta Vai 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 Suta Meu mestre Que bosta Que merda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá o caso acabando Tamo ganhando Mesmo que o time merda Igual esse E dando umas travadas Louca E meu amigo tá Nossa, esse cara tá machucado Eu nem vi, velho E pra piorar Pra ajudar muito Eu, nossa Como me ajuda Começou a chover Meu Deus Ai, como esse jogo me ama Chuta daí Nossa, eu entro Nossa Continua, continua Vai lá, vai lá, vai lá Mais um minuto Já era, parceiros Vocês Perderam Então É isso, pessoal Muito obrigado Pra aqueles que estão assistindo Que estão assistindo Que estão curtindo O nosso trabalho Muito obrigado mesmo Falou e até a próxima Tchau